Não vou mais discutir, eu nem quero mais saber Tô bebendo uísque e aos poucos vou te esquecer Desapeguei do amor que me fez sofrer Agora eu tô roeiro, vou ter pra roler Te dei valor, valeu de nada E o meu amor, valeu de nada Pra esquecer fiz a jogada Troquei o seu calor no frio da madrugada Te dei valor, valeu de nada E o meu amor, valeu de nada Pra esquecer fiz a jogada Troquei o seu calor no frio da madrugada É que o amor não vale nada Tô preferindo a rua Tem dias que tô virado com essas minas sem minua Não volto mais pra casa, não quero seu desamor Avisa pra essa dona que o puteiro voltou Perdido no mundo, prefiro meu abandono Valorizei quem não devia, mas não tem como Te amar é ilusão e você não vale nada Troquei o frio do amor pelo calor da madrugada Não vou mais discutir, eu nem quero mais saber Tô bebendo uísque e aos poucos vou te esquecer Desapeguei do amor que me fez sofrer Agora eu tô roeiro, vou ter pro rolê Te dei valor, valeu de nada E o meu amor, valeu de nada Pra esquecer fiz a jogada Troquei o seu calor no frio da madrugada Te dei valor, valeu de nada E o meu amor, valeu de nada Pra esquecer fiz a jogada Troquei o seu calor no frio da madrugada Valeu de nada, tempo perdido E focado agora no amor bandido Só nos perdidos da madrugada Em outra cena, outra quebrada No seu desencontro é que eu me encontro Sempre me perco Em outros braços, outros abraços Ninguém controla mais o que eu faço Te dei valor, só me fez sofrer Mundo girou, vai sofrer Quando me vê que hoje eu tô bem Você só me ensinou que eu não preciso de ninguém Então fique bem Que hoje eu tô bem E se me vê na rua Não se assuste com outro alguém RAPDEMIA JINÉ 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 Eu nem quero mais saber Tô bebendo whisky e aos poucos vou te esquecer Desapeguei do amor que me fez sofrer Agora eu tô roeiro, voltei pro rolê Te dei valor, valeu de nada E o meu amor valeu de nada Pra esquecer fiz a jogada Troquei o seu calor No frio da madrugada Te dei valor, valeu de nada E o meu amor valeu de nada Pra esquecer fiz a jogada Troquei o seu calor No frio da madrugada E o meu amor valeu de nada E o meu amor valeu de nada